Já que todo dia Menos sábado e domingo, hein No nosso já que todo dia, galera Também vai ter faxina Sim, eu não tô sozinha com faxina não Tô contando com várias ajudas Eles que pediram, tá? Eu não chamei ninguém pra faxinar Isso é verdade Como é que tá a situação desse chão? O que que tu fez aqui, vai, Diego? Ela picotou os papéis tudo aqui, gente E o John espalhou o brinquedo pela casa toda Ó, ai, tô bom, meu Deus Vai ser uma criança chorando pra um lado A outra pelo outro, o cachorro correndo pela casa Como é que você arruma uma casa desse jeito? Não, tu para, cara A cortina, gente, soltou daqui de casa A Valentina que vai ter que arrumar um jeito de colocar Eu solto nesse jeito, não, criatura Foi baixinha, por acaso? Na lavanderia, tá cheio de roupa Segura pra mim, não é minha graça Cheio de roupa pra eu poder botar pra lavar, gente Aí eu vou ter que fazer, né? Porque eu vou ter que começar a fazer essas coisas Eu sei sim É o anjo do meu pai Repara as calcinhas, não Que pode ser que tem É muita, muita, muita roupa Posso botar um pouco de roupa? Pode, vai lá Quer ajudar, né? Fica à vontade Boa! Eu já boto logo tudo E aqui na corda Ainda tem algumas aqui que estão secando já Na verdade já estão secas Acho que a gente pode tirar Pra ligar, pra ligar da máquina Tem que jogar um negócio aqui Eu não sei Oi, senhora Pode dar uma ajudinha? Vai lá, botar um sabão, por favor Então, eu tava reto meu pé aqui, senhor Boa! Uou! A roupa aqui agora tem que girar Vamos ver Não, João, não Tá me tirando? Lavando a roupa com sabão Lavando a roupa com sabão Eu posso ir para os vidros? Ah, que fofo Claro que fofo, gente A vida da dona de casa É uma luta ganada Vamos lavar essa louça aqui, gente Olha quanta louça tem suja Dois pratos Esse aqui de ontem Negocinho do John Vambora Aqui do lado a tia do café Tá fazendo um cafezinho pra gente Olha lá Ela arrasa Enquanto a gente arruma, ela faz café O que foi, John? Poxa Posso nem lavar a louça, gente O tempo inteiro Mamãe, mamãe Desse jeito eu vou ter que largar tudo aqui E deixar a Joyce lavando, né? É vó, é mãe Ai, o que que aconteceu? Ô, senhor Isso é lixo e raiz É, querida Ela tá arrumando Claro que ela tá arrumando Oxe, ela vem pra quê? É, mãe Ela pega vassoura, põe no chão, entendeu? Olha o que Valentina tá fazendo Olha ali, olha ali Que bonitinha Que produto você tá usando aí Pra poder limpar Ih, tá usando mesmo Ah, que lindo Gostei Tem que chegar até lá em cima, tá, minha querida? O que que você tá fazendo, meu anjo? Tá trabalhando também? Oi Vai me mostrar que tá fazendo alguma coisa Tá pensando que você é a madame, é? Acorda, bebê Não demorou nem dois minutos eu aqui, gente Porque eu sou muito rápida Tá suja pra caramba É só que a limpeza sempre vai dar certo Eu confio Meu Deus, tem uma sujeira aqui que não tá saindo Gente, terminei O trabalho do John aqui A gente vai ficar esperando a roupa ficar pronta Na faxina aparece o quê? Ai Que louco Por isso eu podia pegar a barata, né? Eu não quero Ele pega, nem ligou pra barata Não tô paralisando aqui o medo da barata Quem vai me proteger aqui, gente? Quando vai aparecer a barata? Os homens são ótimos É bicho É bicho Minha louça ficou um brinco perfeito Lavei tudo Esse espaço todo aqui da sala agora vai ter que ser organizado por nós Tirar todas as bagunças, tá bom? Em 3, 2, 1 Ah, olha, gente, que esperta Ela sentou ali, olha, gente, a Joyce Ela não veio ajudar não Vocês são bons Ah, calma, sério O John tá trabalhando muito O bichinho Vai A boca dos filhos Esses brinquedos espalhados pela casa Pelo amor de Deus Eu já encontrei dois bichinhos Tipo Esse aqui foi todo o lixo que eu tirei daqui da sala, gente Ficou muito organizada, cara Ó Tem que ficar esses brinquedos aqui mesmo Porque é que as crianças ficam brincando, né? Aí não tem como tirar As crianças brincando Aqui o sofá já botaram um brinquedo, né? Já botaram Porque eu tirei Aqui, ó, meu filho de ó Ai, meu Deus É difícil manter tudo assim, gente Porque daqui a uns 10 minutos já tá tudo bagunçado de novo Ficou ótimo Esses aqui já desistiram já da faxina, tá? Só querem saber de brincar mesmo Dá, 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 filho Vai lá Um, dois, três E Traz pra mamãe de novo Boa Bom garoto Ela tá fazendo um ovinho aqui pra mim Porque eu tô ali ocupada, entendeu? Mole e duro mais ou menos É Mais ou menos mesmo Ao ponto, por favor, querida Esse barulhinho que vocês estão ouvindo É da máquina Batendo, tá? Não sei se você não vai ouvir Enquanto isso eu vou ter que tirar Essas da corda aqui, ó Tem toalha Roupa do John Roupa de Diego Jóia, sua blusa Nada, hein? Nada, querida Tá adiantado Eu tava me cobrando essa blusa, gente É assim que a gente descobre A gente tá usando essas roupas Mentira, você já sabia, hein? Que é isso, gente? Uau Coisa de cozinheiro, né, gente? Essa frigideira, a senhora que vai lavar, tá? Porque eu já lave a louça todo dia Esse é seu serviço, né? Ótimo Fé, fiz ovo Agora eu vou fazer o teu pão Não, 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 não Ficou perfeito esse ovo, hein? Ah, não tô bem É mesmo? Vai ter barrigo ainda Porque eu acho que eu já não tava esperando Opa! Isso aqui é pra Joyce E isso aqui é pra mim Tá doida? Oi Eu queria ovo Ovo? O que é ovo? Realmente pegou o ovo da Joyce Tá gostando do meu, né? Já tá na hora de fazer a compra do mês aqui em casa Só que a gente precisa desvaziar a geladeira Porque tem várias coisas que a gente nem usa, tá vendo? O pote aqui nada a ver Com queijo pequenininho, cara É só comer o queijo, entendeu? E tirar o pote Pô, pelo amor de Deus Bora limpar as coisas Tá, vai Podinho aberto que John O John não tomou tudo Vamos tirar essas frutas Dá pra gente comer, né? Porque olha como é que tá, gente Só tem um pouquinho de fruta, tá vendo? Tira, só vou tirar isso daqui do saco Tira, pode jogar Aí a gente joga o saco fora A gente já aproveita, né? A gente joga o saco Essa manga aqui Mas parece que ela tá boa Dá pra fazer um suco As ameixas vão pro lixo Ah, é, mas tá ruim, né? O que que é isso aqui, senhor? Olha isso Uma esfirra de chocolate velha, gente Ó, como é que tá? Lixo também Dojo Dojo Banheiro, tá desse jeito aqui Precisando de uma faxina urgente Tem, ó, roupa minha jogada Que eu vou deixar aqui Pode tirar, meu anjo? Bota lá pra fora Um tênis Galera, um tênis Isso aqui foi tudo de onda Que eu cheguei Ah, não A gente tava gravando um negócio, né? Eu tive que tirar tudo aqui Aqui Tá falando Mas eu Normalmente eu não faço isso A gente vai ter que faxinar um pouco Tipo assim Lavar o vaso Essa tá te falando de fadinho? Eu vou ficar aqui Ah, não Vou lavar o vaso Vou pegar os produtinhos Coloquei sabão com uma água E esponja E aquele negócio que tá no mundo da Valentina ali Que eu costumo limpar quando eu cago Assim Sacanagem É brincadeira É brincadeira Não, é sério Agora eu vou ficar aqui É sério Não, é verdade Essa parte aqui fica cheia de pasta de dentes Então é importante esfregar Carlos, é muito boa, sério Que noite Lembrando que depois eu vou dar uma banheira Ai, não Eu sei Eu não consigo Banheira Eu não consigo Eu tenho muito longe O Dondon acordou no nosso Jack todo dia Cara, então por isso Eu não vou poder continuar lavando o banheiro Nossa Nossa Ele vai querer agora mamar Então a mãe tem que se dedicar totalmente a ele Deixa que a titia segura Ali eu tenho um cocôzinho pra você pegar Dá, ele nem tá chorando Só quando ele tá chorando Não está Olha que lindo É cocô de quem? Vou tirar com a vassoura e com a pá A gente tá chorando muito, muito, muito Outro dia eu limpo aqui fora Eita Deixa eu só tirar o coco hoje mesmo Ai, que noite Ai, que noite Aquelas roupas ali Faz o que? Com bastante bagunça Mas outro dia O que nós tivemos? Ai, desculpa Da faxineira Pô, que coisa pra caraca Estamos mega super cansados Os caras da faxina Porque foi grande, hein Nessa sala aqui gigante, né, Valor? Sim, que mocinha É isso aí Beijo, espero que vocês tenham gostado Amanhã a gente tá em volta, não tá não? Sim Continue acompanhando aí o Jaque Todo Dia, tá bom? Um beijo pra vocês Manda beijo, João E até o próximo vídeo Jaque Todo Dia Menos sábado e domingo, hein?